Bem vindos! A mais um... Porquê que fazemos isto? Nós não somos... Não é surdos que se diz Mudas? Não somos mudas? Mesmo os surdos podem bater palmas Mas não querem Porque não ouvem, então fazem assim Eu acho que este movimento Eles percebem Mas é estúpido para eles, é como estar lá os dedos Eles não vão estar lá os dedos para chamar alguém Imagina então num espetáculo Fazem assim Para quê? Para podem bater palmas Mas para eles não é bater palmas, é outra língua Mas é um movimento Este movimento também é de Alegria, parabéns Para eles não é Nós nem devíamos usar este Porque nós não fazemos parte da turma Olha Vamos começar? Depois explica-nos porque é que a Joana está Quer dizer, toda a gente sabe porque é que está de máscara Sim, toda a gente sabe A Joana não confia neste estúdio Acha que está com o esporcado Claro que não, confio Quem foi o último convidado aqui? Só para saber se é uma coisa pessoal O Kiki Zot Teve Covid e esteve aqui Mas já passou há muito tempo Mas quer dizer que há pessoas que apanham Covid e que estão aqui Sim, mas já foi tipo há duas semanas Mas foi o último convidado Diga, Marco Foi o gajo do Balas e Brim Ah, foda-se Nem sei quem é Mas de certeza que está cheio Está cheio de Covid Bom, vais começar e já falamos sobre isso Vamos começar com a música que diz muito Luís Ismael Espera lá que isto é Dei até lá está Então vá Um, dois, dois, três Bananana papáia papáia Bananana papáia papáia Bananana papáia papáia Bananana 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 papáia Banana papaya E acho que vou desmaiar Acho que foi bom oxigênio, caralho Sejam bem-vindos a mais um episódio de Banana Papaya Foda-se Hoje vamos falar de limites Toda a ganda moca Por não estar a respirar Olha, depois dizes-nos quanto é que está de tempo Malta de Das escolas Que estão aí a pensar em começar a fumar charros Para quê? Podem só ter duas máscaras e cantar Mas é assim, há um motivo Há vários motivos para ter duas máscaras O primeiro é porque tinha duas máscaras Por acaso estou com uma berbulha Sabes que eu fico cheia de berbulhas no queixo Por causa da máscara Toda a gente fica, é verdade E se as pessoas sabem porquê eu estou com máscara Não tive contacto com Aliás, eu estive em isolamento profilático Durante os últimos 17 dias Portanto, eu estou claramente sem Covid Por acaso ontem fui fazer uma ecografia Mamária a um hospital E não tens, está tudo bem, não é? Está tudo bem, não tenho câncer Façam como eu e não tenham câncer Se puderem, não tenham câncer Não, mas façam check-ups Façam check-ups e check-outs Façam palpação Queres que eu mostre? Eu mostro com a Rita Não, 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 não é preciso Eu sei como é que se faz É meter a mão na mama E apalpar de lado E também a meio No meio É como se tivesse quatro riscos Têm de fazer assim Assim Depois fazem também um asterisco E já estão lá com o tom Espera, calma As ginecologistas não fazem Não é tipo um Não, até estão lá o dia todo Não, não é o dia todo A minha adora apalpar-me as mamas É uma cena Fica cheia de pau Higiene íntima Porque nós somos Limpas e E saudáveis E saudáveis Por enquanto Mas a Joana esteve Enquanto, podes dizer O Frederico Pombas Teve Covid O que é que foi? É público E a tua filha é filha dele também Mas porquê que estás a fazer isto? Qual o problema? Eu não quero Eu não quero que a minha vida esteja Nós tivemos duas semanas Rita, eu não quero Em confinamento Eu não quero que a minha vida esteja para sempre associada ao Frederico Está bem? Tem na vida Mas não é isso Por exemplo, no outro dia ele apareceu no Banana papai No bicho No como é que o bicho mexe E por acaso foi engraçado Falou de ti No Facebook Achas? No Facebook disseram Quem é este gajo? Num grupo de Facebook Alguém respondeu É o ex-marido da Joana Gama Isto para mim é o meu sonho Que é o gajo ser conhecido como o meu ex-marido Eu não quero dizer que sou Isto não é uma competição É assim Tu queres, queres não Tu casaste com ela Às vegas Está bem, mas agora Tenho outra pessoa E também não acho simpático Estar sempre a rir Tu devias ser empática com essa merda Mas por causa disso tivemos 40 dias Pareceu Não é por causa disso É porque há uma pandemia Sim, mas tu tive E porque eu sou mãe solteira Porque se eu não fosse mãe solteira Poderia ter vindo Tu pensavas que a tua filha estava pesinhenta Não, que E podia pegar E ninguém podia estar com ela Porque a tua filha estava pesinhenta Mas já passou Que a tua filha não tinha nada Isto faz vento A sua filha pode estar na merda E não pode sair de casa Olha, foda-se Então se o pai está com Covid E ele não pode sair de casa Eu posso ir à minha vida Pode Como, caralho Ela que idade tem? Já pode estar Ah, seis anos Como que idade é que deixam Doze, a sério? Aos doze Já não é abandono Mas há pessoas com doze Que não deviam estar sozinhas Estar com pessoas com quarenta Que não deviam estar Acho que no fundo Ninguém é a minha filha estar sozinha Mas quem é que disse que é a partir dos doze? A lei do código criminal Ah, a sério? Sim Não, eu não fazia ideia Eu já me informei disso Porque eu não queria estar em casa 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 Porque será que ela me pode passar Mas ela já se orienta bem, não é? Sim, orienta-se Outro dia eu estava a fazer uma videochamada E eu ouvi o microondas Estás a falar sério? Estou a falar sério E era o quê? Era o gato? Era ela a mexer no microondas Sim, normalmente é isso Mas olha Posso só dizer uma cena? Diz Tipo Há uma pandemia E foi por isso que eu não estive cá Não é preciso estar a dizer Com quem é que eu percorri coisas Para ter coisas Mas já dissemos Mas acho desgraçado E quanto mais tempo falamos disso Mais fica Não acho bem Mais fica Olha, é assim que eu posso ajeitar esta merda Tu não estás com cheio de comichão aí? Pá Eu não gosto disso Não, estou dizendo em baixo Para falar de higiene íntima Ah, candidias Uma coisa, pessoas Eu conheço pessoas que têm candidias E que se habituam à situação Tipo Houve uma pessoa com quem eu estive há alguns tempos Disse Estou com candidias Estou assim cheio de comichão E eu Então, eu quero que Não sei, pronto Não sabes Tipo É assim Tudo o que dá vontade de coçar É assim Não se coça Lava-se Foi o que eu aprendi Não Não se coça Lava-se Mas atenção Primeiro lava-se E depois logo se vê Se era de sujidade Ou se é de facto Mas a sujidade está comichão Vamos então Falar do limite máximo Não, vamos primeiro fazer a homenagem A homenagem Caso ainda não tenham percebido O programa é sobre higiene íntima Sim, sim Diz a tua homenagem Porque é um bocado diferente Pois é Mas eu já digo já a minha Sim, para que esperar E dividir o tempo comigo A minha é água e sabão Sim, sim É água e sabão Porque, aliás É mais água Porque tendo só o sabão Não dá para lavar absolutamente nada Eu acho que devia experimentar Já tentei nos coteiros Estás-te a passar? Claro que já tentei Só Era o vosso lanche, não era? Só tomar banho com sabão Não dá Um bocado de sabão azul e branco Olha, um bocado de sabão azul e branco Para a Rita Eu até já lavei a boca com sabão azul e branco E... A ti própria? E funciona Então... Olha, a melhor coisa para tirar nó duas É sabão azul e branco E... Mas... Não tenho nada para dizer Isso foi à rotada? Não, foi tipo... Foi tipo... Não, eu não roto Sabes que eu não roto Eu roto muito bem Eu roto, por aí Por acaso houve um ano que eu contei E foram dez E eu sempre na passagem Andava por causa da Coca-Cola Olha, então A minha homenagem é muito simples E é uma coisa que tem de ser acabada Que tem a ver com quem tem irmãos mais novos Ou quem tem uma pila Há-de-se a ver Quem tem irmãos mais novos? Ou uma pila Ou filhos Ou filhos Sim, mas o nosso target em princípio não tem filhos Quem tiver filhos diga aqui nos comentários Não há mães a ver isto Nós estamos todas na merda Ninguém tem tempo a ver isto Ninguém tem tempo Joana, vá, diz lá Que é Os médicos recomendavam Que se puxasse a pila dos bebés para trás Que é para não ficar Vê se desaparecia Se puxares homens a mães Se puxares muitas vezes a pila Se puxares muitas vezes a pila dos bebés para trás O bebê enche É como os balões Isso é se separar Ah, que merda de imagem Pronto, então é preciso Dizem os médicos Diziam puxar a pele do bebê para trás Que é para não ficar ali com freio Ou não ficar a pele colada Entretanto É por causa da circuncisão Para não serem circuncidados Mas esse é tudo Para tirar a capulinha Enfim O que é melhor para o bico? Mas nem vou dizer nada Nem vou dizer nada Entretanto Já disse O que é que é melhor para o bico? Estamos a falar de criança Então as crianças são o futuro do bico Em Portugal É, e onde começa o bico? Olha, outra coisa Não, acaba a dizer Não, então vá, acaba E a minha homenagem é que se pare de puxar a picha dos bebés para trás E de beijar as crianças na boca Porque há crianças a quem não se puxa a picha para trás E que tiram licenciaturas da mesma Portanto, parem de puxar, de arranjar Mas espera Eu não sei até que ponto É que numa determinada altura da sua vida Esses rapazinhos que não foram puxados Cuja pila não foi puxada para trás Não sei até que ponto Não têm de ser submetidos a uma cirurgia de circuncisão Mas pronto Nós não somos médicos Foi muito giro Eu já acredito em inglês Nós não somos médicos E o que é engraçado é o seguinte Eu acho que não é fixe psicologicamente ter a mãe a mexer-nos na picha E também não acho fixe psicologicamente ter o pai a puxar-nos a picha para trás E assim, eu se pudesse Eu, se tiver um filho Sim, que vais ter Vamos pensar positivo Eu vou tentar não lhe puxar Mas às vezes é o que está mais à mão, não é? Para puxar a criança para o pé de nós Para puxar para a frente Tu tens é de empurrar a criança Quanto muito vou puxá-la é para ver se Não, mas eu não gosto Ele faz-me muita confusão Beijo na boca Eu sei que há mães que provavelmente vão-me cair em cima Tudo bem Mas valia cair-se em cima de mim Mas eu, por acaso, faz-me confusão Assim, se não é plausível Beijar a mãe aos pais, aos 20 Também não é aos 5 Eu percebo que a criança confunde E tem higiene, malta E tem higiene Estamos a falar de higiene E bem intimidada, é Estamos a falar de intimidade E de higiene Eu, para me sentir limpa e higiênica Sim Eu não quero que nenhum familiar me beije na boca Mas devia experimentar Olha que eu tive um familiar Não Já está preso, não é? Mas devia Não está preso Não, não, também não precisamos falar disso Mas também tem um futuro que não augura grande felicidade Para ele e para quem está com ele Olha, o que é que eu ia dizer? Mas isto é uma história Olha, está aqui Está aqui Está aqui tudo, tudo Neste livro que foi um sucesso de bilheteira Podem Há em todos os que eu acho Está agora à venda na livraria Lelo Livraria Lelo em Mustafá Bom, o que é que estávamos a dizer? Sim, Mercirinhas Quanto a beijar crianças na boca Eu já beijei a Irene na boca Sem língua, sem língua Houve uma vez que foi sem língua Não, porquê? Porque ela deve ter visto alguras Claro, eu percebo isso Deve ter visto o pai a mamar na boca Eu também, quando era pequenina Tentei beijar a minha mãe na boca E ela disse Mas achas que é que ela me disse? Não Mas eu não acho isso bem Não sei, é partir assim o coração Não é, não partiu o coração Eu simplesmente percebi Ah, ok Então são só os pais que beijam na boca Ou pronto Ou os namorados Nos outros Sim, mas na altura era quando era bem os pais Aquilo que eu lhe disse foi Irene, beijar na boca tem alguns micróbios Eu não quero, mas podemos fingir Então puse os lábios para dentro Os da boca também E fiz assim Pronto Pronto Mas acabou Pronto, ela mamou Tudo bem, mamou Mas é uma coisa Agora, beijar na boca Vou ter que tocar nas máscaras Isto é Podemos só ver-te um bocadinho Só para as pessoas Não, o que é? É ir com o Covid entra Rita, eu não sei Eu vou dizer uma coisa Tu tavas com o nariz de fora Durante várias Durante uma hora E tiveste com o nariz de fora Mentira, é mentira Eu sei que tu não notas É mentira, Rita É mesmo mentira Não, não Não tive mesmo Eu vi? Não tive mesmo Tive com o nariz de fora lá fora Não, não, não Eu vi-te com o nariz de fora Rita Eu vi-te com o nariz de fora Pronto Tu nem olhaste para mim Eu vou só dizer uma cena Podemos só ouvir a tua garna No instante de relax Não, Rita Não Existe uma pandemia mundial Eu não vou retirar Aquilo que me está a proteger De um vírus neste estúdio De um metro quadrado Porque queres ver a minha cara de relax Estás com o dobalas e blingos, Mel Estás lá assim Rita, tu andas a trabalhar em sítios O teu namorado, que é o Pedro Durão Também anda a trabalhar em sítios Fez teste Eu fiz teste por interposta Fizeste hoje Fizeste hoje Então chupa-me escaralho Porque ele pode ter aparecido Quando foste comprar tabaco Pode ter aparecido Quando foste escarrar a valeta Não sei de onde Eu não escarro Nunca escarrei na vida E acho isso Acho que todos os genes escarrar Acho mais os genes escarrar Eu prefiro proteger-me a mim e aos outros E agora vou ser muito sincera Estava a estacinar o carro Olhei para a janela E estava lá Uma velhota com uma merda respiratória À janela E eu pensei Foda-se É por estas pessoas Que nós devemos ter todo o cuidado Isso por causa disso Ah, tens razão Eu morro hoje E estou na merda Eu estou sempre de máscara Onde eu estou Estou sempre de máscara Eu agora não estou Tirei máscara para ti Acho que tu faz Isto é muito a base da nossa amizade Que é sabemos que somos diferentes E respeitamos as nossas opiniões Tu estás confortável Sabe o que é que me faz confusão às vezes? Eu estou confortável Sentir o cheiro das outras pessoas Emocional Nós devíamos usar Usar máscara Mesmo sem pandemia É o que eu acho Ah não, eu também Eu também Mas queria só dizer uma cena Eu não sei como é que as tuas Conseguem estar em festas Meu Ah Rita Vamos falar disso Não, mas também nunca nos atendeu o telefone Eu também nunca nos atendeu Olha, Diogo Não estou a falar de ninguém em específico Eu estou Eu vi uma Olha, vi um vídeo De uma rapariga Qualquer coisa Com dois T's e dois N's Era Brayton e Spirits Acho que era uma influência Não, era portuguesa De uma festa Não estava um monte de jeito E eu Como é que as tuas não têm nojo No fundo Como é que as tuas não têm nojo das outras pessoas Olha, tu que estudaste psicologia Acho Deves lembrar-te Não sei Por acaso tu estudaste mais de pediatria e família Não sei o quê Não foi Eu achei que era mais que Tinhas feito o internato e as famílias Sim, foi em família assim E fiz o estágio internato Eu não sei Eu gostei muito de freira E fazíamos a saudação Internacionalista Intern, desculpa É que eu sou mesmo boa É assim que eu vejo as escolas primárias Mas eu me só desvirti É tudo vestidos de freira A cantarem o hino E no fim fazerem Assim O que é isso? É uma sardaçãozita nacionalista Pelo sim, pelo não Só para não afetar os senhores Olha, o que é que eu ia dizer-te? Dos donos daquilo Acho que é assim O que é que eu estava a dizer? Era pilinhas para trás Velha na janela Velha à janela Eu vou-te explicar porque Um dos motivos Claro que tudo tem várias causas E tem várias consequências Eu não vou adivinhar aqui a causa Há vários motivos Mas um dos motivos pelos quais As pessoas estão a fazer festas É porque a necessidade de contacto social E físico É uma das necessidades básicas do ser humano Pois é, já dizia Maslow Exatamente Para acaso não dizia Mas vai agora Era uma das necessidades básicas Dizia social Mas acho que o contacto agora Está a ser estudado Mesmo o toque Está a ser estudado Como uma necessidade No live que fiz com a psicóloga Ah, sim, sim, sim Eu gostei Eu gostei Sim, sim, sim Faltou um pôr do sol Acho que Não acho que faltou um pôr do sol E então As pessoas Quando lhes faltam Necessidades básicas Começam a agir de forma irracional Daí os papéis higiênicos Irem não sei o quê E as pessoas que estão nessas festas Começam a comer cocó São as que estão a sofrer mais Com a ausência de contacto físico Também há imbecis Como é óbvio Mas também há pessoas Que não se estão a perceber Do estado mental em questão E daí este confinamento Estar a ser também Muito menos Levado a sério Que o anterior Oxigênio Estou a ficar sem oxigênio Não, mas eu percebo Olha O limite máximo Vamos pensar O que é que seria O limite máximo Então de higiene íntima O que é que achas que era? É não ter Não ter higiene? Não ter pico Ah Não ter pico Então quem tem pilinha Tem mais higiene íntima Pá, porque eles têm Aquela assim Eles têm tudo para fora Eles têm tudo para dentro O nosso pH lá dentro é diferente O deles é sempre igual Sim, nem me façam falar Eu não sei se no cu Não será diferente Olha, sabes quem é Que eu parecia agora? Quem? Na rita clara Não, há pessoas que falam Às vezes estas coisas De uma forma Muito divertida Porque estão a cabrar a tabla Não, é como se fossem Professores do quarto ano Sim Eu sei que Não sei Faz um lá Quem é essa pessoa? Diz, dá-me um nome Beatriz Camandro Não, eu nem sei Não, faz uma personagem agora Não, Beatriz gosta Eu sei que não Mas faz a personagem Eu tenho a supeira Que serve sopa Então é assim Então vai Quem é essa pessoa? Vocês têm uma vagina Com pés Ah pá, não vou fazer Eu gosto disso Eu estou a gostar Estou a gostar? Em que sentido é que estás a gostar? Estou a gostar porque posso fazer uma pausa E respirar um bocadinho Não, mas sim Temos de pegar diferente Isso faz com que às vezes Possa haver também mais probabilidade de termos Às vezes temos o Pipim que eu foar durante muito tempo E primeiro convém arejar Agora, como é que uma pessoa areja? Olha, para além de arejar Sabes o que é que nós temos que fazer? Limpá-lo Lavar Limpá-lo Vamos Vou agora lavá-lo Sou gela E cheiros da sojela Eu não consigo cheirar Eu não consigo cheirar Sabes como é que eu faço no supermercado para cheirar? Como? Para cheirar isto Sim, para cheirar gelo bem Tento por cima da máscara Mas olha Inspiro muito Isto é uma solução de lavagem íntima diária E é da sojela Que é o nosso patrocinador oficial Obrigada sojela Obrigada E todas nós temos pipis diferentes A Barbie como nós dissemos Ah, não chegamos a dizer Porque o limite máximo de higiene íntima É uma Barbie Pronto Não tem E a Barbie não precisa de usar sojela Mas nós precisamos Porque nós temos pipis reais Sim, assim Lavem o vosso pipi real Não lavem o vosso pipi como se Como se não fosse real Real Tipo, não faz sentido Não lavem o pipi como se lavassem os pés Exatamente Cada parte do corpo Eu parto por isso Ah não, está ali na aguinha Já está Caguei Não, assim Não dá para o melhor Não convém primeiro Tomarem banho sentadas Pois não Por causa dos micróbios Pode entrar alguma coisa Por acaso isso é fictício? Não sei Não, das lombrigas Olha que um dia sentei-me na Eu nem devia dizer isto Onde é que sentaste? Sentei-me na banheira Sim Tu daí tens banheira foi onde? Não, mas quando era já há muito tempo Um dia sentei-me na banheira E eu não sei se isto não estará ligado também Com um bocado com pensos higiênicos E... Ah, mas estamos aqui no... Sim, exatamente Mas fazemos o teaser para daqui a nada Então, só para dizer Que o pH da nossa chacha É diferente do resto do corpo Do resto do mundo E todas nós temos pipis diferentes E portanto devemos usar produtos diferentes Exatamente Este hidracerum é para pessoas que Nós temos aqui a prescrição Atenção, não é um produto médico Eu disse prescrição Mas estou a brincar Temos aqui as pessoas Para quem isto é mesmo Du-ca-taça Então vai, vamos ver São para mulheres que usam contraceptivos orais Tome Cheque Tungas São para mulheres que Façam a depilação cavada Cheque Pronto São para mulheres que andam sempre a correr Cheque Eu às vezes não estou a correr Mais E para mulheres que estão cheias de stress Afunda no avio Ah, porquê? Cheia de stress Porque fez o olhinho E porquê? Porque dá uma hidratação duradoura E extra Ou seja, a malta está mais propensa A desgaste Exatamente E convém fazer uma higiene íntima adequada E esta é uma das soluções Especificamente para mulheres que correm Olha, por exemplo Uma coisa que não acontece Ou que a esquerda ao pé coxinho Nós temos outro E depois falamos para a semana Sim Mas por exemplo, usar leggings As leggings Ao final não devem se andarem Ou tu disseste no outro dia Por acaso reparar Empapa Tu dormiste como leggings Sim Não é fixe Ah, porra Porque soa muito mais Estava em isolamento Eu não vejo o Miguel ao mês Acordas com ela É cheirar um falaco Se calhar Acho eu Isso é no jeito O que estás a dizer Mas já se torna com cuecas na mesma O que é que interessa O que está por cima Mas fica arjado Eu não posso estar arjada Que Irene levanta-se A meio da noite E eu tenho lá Depois mete um pé E eu ainda volto a capa dentro Olha É o brincas Bom, seja como for Mas também não É um pé é falso Sigam-se O Gela Portugal Nas redes sociais Tem conteúdos muito Muito engraçados Pois é Agora por acaso Tem umas conversas Pois tem Mas agora tem mais Connosco Tem ainda mais conversas Obrigada e olhem Já sabem Lavem Andarem muito lado para o outro Se tomarem contracetivo oral Tipo pílula Sim Ou não Também há outros Por exemplo Comer alho Para mim também é um contracetivo oral Eu gostava que houvesse mais opções Eu gostava que houvesse mais opções De contracetivo Para gás De contracetivo Para gás E havia uma pílula para homens Mas por exemplo Olha E ia para dentro a pílula Eu uso o anel Eu uso o anel É o meu contracetivo Se eu puser Tanto bem Não Ah Não Se eu puser em anel Qual contracetivo é que tu usas? Pílula Ex Bom Já voltamos Eu sei Somos boeta-boas nesta mesa Não somos assim O Gela E já voltamos Eu sei que nem sempre Eu sei que tem muitas contraindicações A pílula Mas olha Uma delas é a diminuição da líbida Mas nisso tu estás bem Não Eu estou Eu sou muito feliz Nunca estive tão feliz E nunca pensei que fosse Capaz de ser tão feliz Percebo isso E também sinto isso em relação a ti Obrigada E em relação a ti também Estás feliz? Não, eu também estou a ver a feliz Ok, então vai Chega de falar de nós Sim Não é? Isto é sobre vocês Nós temos aqui mais coisas Por exemplo Agora vamos Por exemplo ao limite Estamos a falar um bocadinho Há bocado de sentar nas Nas banheiras Assim, sentar em banheiras Imagina que estamos numa casa alugada Não é? Nós sabemos lá Quantas pessoas já passaram naquela banheira E que não fizeram xixi a tomar banho E depois o xixi está a entrar para dentro da nossa vagilda Eu faço sempre É como é óbvio Mas é por uma questão de sustentabilidade É o que eu não consigo controlar É que é tanto Mas é normal Tu já experimentaste quando o Pedro está a dormir Se lhe puseres as mãozinhas num balde de água quente Eu faço xixi Eu duvido que isso aconteça Toda a gente faz Eu acho Não, eu não acredito Água quente faz com que as pessoas semijem logo Eu nunca fiz xixi na cama Já sabemos Eu duvido que se me pusessem um bacio de água quente Então se calhar levantas-te e mijas no sofá Porque estou a ser e não mijar na cama Sim, sim Mas olha Em relação ao limite mínimo Já sabemos que é o pipi da Barbie Exatamente Que não ter pipi É o limite máximo Porque é o máximo de higiene Porque não tem serrufa, esmegma na senaita Apá, não tinha vindo Esmegma É Substância segregada pelas dobras dos órgãos genitais Com a dor e consistência similar a queixo Eu uma vez imprimi isto e a fixei no meu liceu Num dos quatro onde eu andei Porque a minha adolescência foi uma merda Pensava que só sabias disso por causa Desde que és mãe Mas não Não, esmegma eu sei desde que tenho pipi Nunca viste É giro Se juntares tudo Dá para fazer bostico Eu vou vomitar, meu Eu vou vomitar Vomita para aquele lado Apá, é preciso falar dessa merda Isto é higiene íntima ou não? É preciso falar dessa merda Eu não tenho Queixo fresco É preciso falar disso não Eu dou que queixo não assiste Queixo fresco a uma coisa Mas qual é que é o problema? É uma coisa normal e natural Tu estás a estigmatizar Uma segregação do corpo Opa, que nojo Lavem-se, meu Lavem-se, caralho Não serás homofóbica? De quê? Porque estamos a falar do pipi De uma coisa normal do pipi Tu estás a odiar o pipi? Não, estás a falar de uma doença Eu assim Não é doença Toda a gente tem este tipo de sebo Nas pregas No outro dia Recebi uma mensagem Eu não tenho agora Agora não tenho Recebi uma mensagem do Instagram Sobre um problema de saúde Que era a suturação Não sei o quê Que basicamente São borbulhas Que estou sempre a Estou sempre a ser merda Enfim, o que eu fiz é É meu, quero que eu faça Porque vocês já têm o vosso grupo Não fale entre vocês Sobre essa merda Porque eu não quero Meu, se eu tiver Eu depois vou ter convosco Meu Diz-me o doutor Olha A senhora está com Uma merda nojenta na pele Há um grupo Rita, estás a ser horrível Oh meu, não É sério Eu só não gosto A minha única coisa Que me mete nesta sociedade São as morenas Que têm boi pelos nas costas Tirando isso Eu acho que tudo é aceitável E que deve haver grupos de apoio A mim mete-me boi Principalmente as da Zara Quando se baixam E tu não estás à espera De ver um esquilinho Isso é preconceituoso Eu sei Rita Eu estou a fazer o que tu fazes Não, eu só estou a achar Isso é uma doença Está bem Mas é preciso estarmos A falar das doenças todas Do que como é que se faz E quais são os efeitos secundais E meu Foda-se para uma coisa As coisas estão bem Normalmente Estão bem Tipo os medicamentos Está tudo muito dobrado E letras pequeninas Só quem precisa de saber Está ali Não precisamos estar Eu não preciso estar a imaginar Imagina-te uma vez apanhado Mas imagina que um dia Apanhavas com um estivite E querias imenso falar sobre isso E que eu dizia que isso Me metia nojo E que tu continuavas durante meses É o que eu estou a dizer Só a pessoa que tem É que pode falar disso No fundo, não é? Claro Não podemos falar sem propriedade Está bem E eu por acaso não tenho propriedade Não tenho nada Olha Olha O limite mínimo da higiene Esta também é uma coisa Que te mete nojo Mete nojo O que é que mete nojo? Tudo no geral Mas em particular Aqui está Não estou Odeio pensigénicos Odeio Parece-me um pires Para uma chave na quente Mas que absorve Parece o pires mesmo Parece o nosso pires Não, parece uma fralda É horrível E fica tudo espapassado É como usar leggings a dormir A única graça A única graça que aquilo tem É se depois cortarem o pênis E ficam com pequenas Partes de plástico Vermelhas Porque é o sangue E dá para brincar É um gel Sim, é um gel Só que tem outra cor Olha A propósito disso Porque caso quando ele está limpo É azulinho Até dá gosto de ver Não é? Eu só Dos pensigénicos O que eu gostava Era ter um E cortá-lo ao meio Era boida fixe Era boida fixe Mas nosso O desejo da minha mãe Eu não gostava tanto de fazer Eram enormes Era uma fralda Ainda é Estou a brincar Coitazinha Não, mas assim Em relação ao pensigénicos Pronto Toda a gente diz Ah, usa o copo Já usas o copo Eu estou a usar Eu mesmo quando não tenho o período Eu uso o copo Porque eu acho que se estivermos Sempre em modo de festa A vida não nos pode pegar rasteiras Já toda a gente Falou do copo Então mas porquê não usas o copo? Estás a fazer mal ao ambiente Com o tampão Eu não quero Assim, tudo bem Eu sei que estou a fazer mal ao ambiente Mas é assim Foda-se meu O ambiente também fez Com que eu Nascesse mulher Não há argumento E todos os meses Tenho o período Porque pode gerar vida E eu não queria Estar A limpar Um copo Que sai Da minha vagina E tem de Entornar o sangue Eu já me custa Eu não percebo É assim Vocês, tu e as tuas amigas São todas feministas E o caralho Mas o sangue que vem do PPM é Elas usam Todas Estamos a falar Não sei Tu tens um grupo de feministas Eu tenho uma amiga que usa Que usa copo Outra É que eu também uso Eu também sou a tua amiga Rita Já, tenho várias amigas Que usam copo Misturão Gostas? Gosto Então explica-me Porquê é que aquele é tão grande? É que ele não é grande Rita É Não, eu ponho um serviço Da Atlantis É maior que um tampão É claro que é maior que um tampão Porque o tampão O que faz é tipo Absorve E tem bueda químicos E está em contacto com a tua pele E pode causar-te um síndrome Não sei o que É algo de nota Mas achas que é que devia falar sobre isso? Vem em plástico Eu sei que é plástico a mais Mas o que é que eu posso fazer? Rita O que é que eu posso fazer? Olha eu acho que É assim Eu até há umas cuecas Que se usam Isso já acho merda Cuecas para período Acho merda Mas sabes quando Sabes aqueles dizem que Olha os caras não põem E depois olha Até porque assim Eu também só sou assim Porque eu não uso Baitampões Eu uso só O mesmo Mas o mesmo O mesmo é os 15 O maxi É para isso que fizeram o maxi É para ir ficando Depois empurra cá Eu vou metendo Vou cortar Mas sabes que há uma merda Nós temos de baixar Mas há uma merda nos filhetos Que diz Não se esqueça de tirar o último tampão Antes de pôr o novo Porque já deve ter havido mal Está a fazer carreirinho de tampões Claro que sim E já há muitos problemas Relacionados com tampões E de facto há pessoas Já o copo Ninguém se esquece Porque ninguém vai fazer Brindes de cona Não é? Olha Posso esquecer Olha Posso esquecer Mas ele entorna Ninguém entorna Desculpa Mas o copo entorna Rita é como o tampão Em top retretos Em top Se fizeres num sítio errado Ponto Eu também não vou entornar o copo Porque não vou deixar 4 meses de sangue no copo Mas tu fazes o que quiseres Com a tua rata Olha Deixa-me só dizer-te uma coisa Sobre ainda a higiene íntima Sobre ainda a higiene íntima Eu devo dizer Que anda a acompanhar Uma influencer de sustentabilidade No Instagram Chamada Catarina E a Catarina Já não limpa o rabo Com papel A Catarina tem um bidé portátil E além de ter um bidé portátil Ela diz que as pessoas Eu vou deixar-lhe falar sobre isso Não, não Vou deixar-lhe falar sobre isso Vamos ligar a Catarina Barreiros Do Instagram Que se Como assim não limpa Eu percebo Uma pessoa que está na casa do banho Limpa o rabo no bidé Não Mas tem um bidé portátil Olá Catarina Olá Jana Estás boa? Olá Catarina Esta é a Rita Ela é a nossa fã Olá Catarina Quer dizer fã não sei Mas vê Olá Até ouvi dizer Tu usas um bidé portátil Conte-nos lá isso Sim Então É uma coisa muito simples Na verdade É tipo É uma garrafinha Que esguincha a água Para o ano se tem de esguinchar O ano Sim A Rita está a sorrir Pá Enfim Mas o mais interessante Que eu vi nos teus stories E atenção que os teus stories São super interessantes E eu estou a seguir Para ver se melhor a minha vida Como? Como é que limpas o Mas depois ficas com o milhado Não Catarina Exato Deixa a foto É o fim É como um bidé Portanto logo Assim que vai a água A pessoa fica milhada Seja no rabo Seja as mãos Mas depois tens de andar Com a toalhinha para o cu É É isso É Temos toalhas de bidé em casa Não Mas para o portátil Não Para o portátil Ou seja Levas o portátil Vais a um restaurante Agora não vai Ah não Eu não ando com aquilo na rua Ah Imagina É portátil Eu não posso andar com aquilo Imagina Não tem de ser Um bidé em cada casa de banho Imagina Cagas de um sofá na sala E depois guixa Exato Olha mas eu gosto dessa ideia Não te vou mentir Eu gosto dessa ideia Eu acho que foram só Os fabricantes de escovas De dentes elétricas Que têm aqueles guixos de água Que pensaram E se puséssemos isto no cu E assim criar o bidé em portátil Olha Catarina Mas houve outra coisa Exato Ah o teu roda? Não Não Mas é que roda Hum Olha Catarina Mas houve outra coisa Que eu achei interessante Que há pessoas Tu disseste Para quem não tem um bidé em portátil E esteja a de ficar fora de casa Também há opções ecológicas E sustentáveis Nomeadamente Lavatório Não é o lavatório Ninguém lava o cuno de lavatório Nos sítios Depende Se for baixinho Dá para meter as pregas Houve a Catarina que ela percebe disto Diz lá Catarina É assim Para fora de casa Tem umas tampas Uma espécie de uma tampa Que se podem colocar Nas topos das garrafas de água Em que aquilo basicamente Faz os lixos Ah, mas não era isso que eu ia dizer Não, não Umas tampas Que podes pôr nos garrafas de água Há uma estante Há uma estante Há uma estante Há uma estante Há uma ótima Chama-se Cool or Clean Sim São espanholas E é literalmente Eu posso dizer Não posso dizer Sim, pode ser Que é literalmente Colavado Isso é tipo É cabo lavado É espanhol Não é? Certo Cololímpio Cololímpio Exato Colímpio Olha, mas diz uma coisa Mas não foi isso que eu vi nos teus stories O que eu vi nos teus stories É que uma das soluções Podia ser nós andarmos Com toalhitas Laváveis Ah, não era para o cocó Não era limpar o cocó Pôr num saquinho E andar com o cocó até casa Se quiseres força Quer dizer Ninguém te impede Ninguém te mandava o cocó nas mãos Não foi isso Eu achava que sim Que era para pôr o cocó Dentro de um saco E depois punha-se a lavar em casa As fraldas As fraldas da minha filha Ah Ah, então olha Esquece a ser chamada Olha, mas podemos falar sobre isso Eu não me importo Vocês como é Eu sei que Vocês Quando são mães Eu sei que ganham outra Outra relação com o cocó dos outros Verdade ou mentira? O dos filhos Dos filhos Eu já tinha um bocadinho esta perceção Eu tenho um irmão que tem Anda de tanca de rodas E portanto Já ajudado desde pequenina Que sou amado Olha, não foi fixe Uma cena que não me Catarina, não me leves a mal Mas falar de irmãos de cadeiras de rodas Num programa de humor Acho que vamos ter que desligar Que não conseguimos seguir depois disso Não, tranquilo Nós somos muito light E eles estão a pôr Por favor Está tudo bem Está bem Caramba Vamos continuar a foto com o cocó Olha, eu por acaso Quando era pequenina Lembro-me de tomar banho Sempre num alguidar Que agora está nos patos do meu pai Portanto foi real... Estão a ver? Ah, está nos patos Por exemplo A graça toma banho numa banheira Tipo no alguidar Quando era pequenina Está mesmo num alguidar Ou num levató Não era numa chantala Ou numa panela Não, só não compraram banheiras Não fazia sentido Imagina estás a cozer o esparguete E dás espaço para ir lá a meter o bebê Se calhar aproveitas enquanto não está a ferver Ah, estou prematuro Talvez isso Lava-se Ah, às vezes também é só aquele banhito Só para... Um schlepe, schlepe Um schlepe Catarina, nós em princípio Se conseguirmos vamos pôr o teu Instagram Aqui em baixo Alguros a aparecer Para as pessoas te seguirem Tu estás a fazer um caminho incrível Nisto da informação sobre a sustentabilidade Obrigada E tudo o resto Diz-me só como é que é o teu Instagram Para o caso não termos É Catarina FPB FPB F de foda-se P de puta E B de bico Não sei Mas faz o que vai acontecer Eu não ia pedir Eu ia dizer Ferreira Vim para a resto É tipo o nome dela Costuma ser assim Nós não damos algo E a Catarina Estou com a falta de oxigênio Olha, mas Catarina Posso só fazer uma pergunta Porquê que eu deveria Porquê que eu deveria usar Um copo menstrual Em vez dos tampões Normais Não O copo menstrual é reutilizável Não vai Emite espaço em aterro A produção também É muito menos que doente Porque não estás Basicamente a protegir-te Cada vez que tens o período E cada vez que queres trocar Um pensão Tampão E não tens de transporte Tantas vezes Ou seja Poupas na produção Poupas no transporte E poupas no descarte E além disso É igualmente seguro Desde que esterilizes bem Ok? Portanto tem que ser esterilizado Ainda tem de esterilizar É pá Que travunhão Eu não concordo Imagina Eu com o copo Ou com um disco Que também dá Um disco Sim Um disco menstrual Um bumerangue Também não dá para pôr-os no bumerangue Pronto Eu sei que a minha vulva Está intacta Relativamente ao sangue E se me apetecer Ter relações sexuais Tenho confortável Com a minha higiene No momento O disco sim O disco sim O copo não gosta O disco pode ter Não, posso não ter relações De penetração Mas posso ter de masturbação Ah, certo, certo Agora de teca O sangue está ali muito perto E acho que a vulva Vai ficar a cheirar a ferro Assim, cheirar não cheira Porque isso realmente É uma condição Associada aos descartáveis Quando é assim Mete-se o ambientador Daqueles De alfazemas Mas imagina E depois depende Do quão à vontade Estás com o teu corpo Porque imagina Tu tens de estar Suficientemente à vontade Para pôr-se um copo E pôr-se as mãos Tipo, literalmente Dentro de si Claro Mas como é que é A adolescência Não é pôr-a de mãos Dentro de nós Mas com copos não Mas eu Nas colegas É a mesma coisa Ou seja Se estiveres confortável Quando estás com sangue Na lua Está tranquilo Não, eu estou Eu não quero é que me enumbrar Depois vá mexer E depois de lavar isso Não pode Lava-se à parte Lava-se a cueca à parte Lava-se à mão É como as cuecas Quando sujamos as cuecas Exatamente É por na máquina Normalmente Por isso é que eu digo Que é uma opção ótima Porque não implica Tipo, nada extra Quanto é que custa? Olha, ela tem uma loja Depois podes ver No Instagram Não, mas quanto é que custa Uma cueca Uma cueca menstrual? Olha, depende Existem baratas Existem mais caras Existe uma marca portuguesa Eu não experimentei Já comprei agora Para testar Que é Easy Lá, lá, lá Não estão a pagar Estou a brincar É uma marca portuguesa Sim, está-se bem Sim E depois existe outra Doe em portuguesa Que anda nos 26 Existe uma australiana Que anda nos 25 Vai Nós vemos depois No teu Instagram Catarina Eu só quero um preço Um preço Mais ou menos Desculpa, Catarina Estou só a gritar para a Jornal O normal é nos 20, 30 Está bem Sendo que é para reutilizar Nessas vezes Eu marco o nosso produtor E diz assim O que? Uma cueca? Está bem, está bem Está bem Mas eu tenho Os outros prodícios Também Estes são caríssimos 5 euros Eu acho que deve Ter mulher em Portugal Ou ter menstruação Em Portugal Olha, se puderem Não sejam Primeiro Eu concordo Primeiro eu acho Que deveria haver Uma compartilhação Já? Em alguns países? Eu sei Há países onde é de graça Até Acho que houve um país Que agora recentemente Foi o primeiro A ter pensos E tampões de graça E era muito fixe De facto Baixar o valor Porque uma caixa De tampões descartáveis Desculpem Estou a sentir a nossa audiência Mas que E na ir bater pinhetas Para o outro lado Neste momento Ainda bem Está tudo a ir para o lado Ainda bem Está tudo a abrir outra tab E a escrever Madrasta Ou não Ou não Pode-nos interessar o assunto Exatamente Obrigada Obrigada Mas duvido muito Porque é a audiência do Unas Estou a brincar É mais É super eco-friendly Por acaso Olha Ela anda a fazer compostagem É verdade Tem moscas Tá Vá Beijinho Catarina Muito obrigada Por teres atendido És muito querida E sigam a Catarina Ela tem projetos muito engraçados E ao que parece Vai haver novidades em breve E grandes Eu vou segui-la Porque eu ainda não Beijinhos Catarina F Qual é que é Catarina Ev Sabes que agora Tenho a tua cena F Ev 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 Não Mas eu não estou a dizer que ela é Estou a dizer isto ao telefone Com as pessoas do call center FPB Não pronto Percebes Catarina Olha Já te sigam Pronto A Rita já está a seguir E ela precisa que tu a sigas de volta Beijinhas Catarina Gostámos muito Obrigada Obrigada Olha Estou sempre a falar Coitadinha nem dava para ouvir O que rapariga Eu Tu é que estavas Dez-me um preço Dez-me um preço As cuecas que eu não vou comprar É sim Precisa já reparar Acho que quando uma pessoa Queira às vezes Saber o preço E por acaso Eu acho que fazem muito isso Na polícia Há muitas marcas Que não são tipo Aquelas grandes Que escondem o preço É verdade E muitas influências dizem Ah estou a apoiar esta marca Vais ver tipo Quanto é que é um top Dessa marca Tipo 90 euros Olha chupem-me carago Olha agora Por que estou a fazer Publicidade de bens de luxo Conclusão Lavem-se 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 um bocadito Desculpa Fui um bocado longe demais Não De todo Escutava ter feito o piso E dizer caramba Foi demasiado Como é que fizeste mesmo Eu não estava a ver Chupem-me 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 É aquelas coisas Não vou querer ver de certeza Eu vou ser a Rita Neste momento Assim Parem de fazer Publicidade de luxo Olha chupem-me Chupem-me E a Fátima Chupem-me Foi adiada E continua escutada Exatamente A Búmana Fofinha Será no dia 9 de Março 9 de Março 9 de Março E o Rui Maripego Dia Não faças isto 2 de Março ainda 2 de Março Não toques Puts Há uma pandemia Não chames Está bem Desculpa Desculpa Mas era puta Por causa do B de Rita Eu sei Eu sei Não ouve Mas à vontade Sigam-nos nas redes sociais Rita Camaroneiro Joana Gama Banana Papaya E muito obrigada Por ter assistido Estamos de volta para a semana Estamos nos 40 minutos A conclusão é Não se coça Lava-se Ah sim Não se coça Lava-se Mas atenção Se tiverem algum problema De coças e merdas É ir ao médico E eu vou Dar uma consulta digital Deixa só Dizer e ressalvar Que eu vou tentar ser O mais ecológica possível E vou meter As latas Que já não uso Uma lata de atum Por exemplo Mas por acaso há coisa Bem não interessa Vá Beijinhos Temos de cantar Vamos experimentar o copo A neve Banana Banana Am I crazy?